Muito daura, mano, olha isso aqui, esse driftzão insano que eu tô fazendo aqui, agora eu tô acertando bonito aqui, viu? Mano, olha isso aqui, velho, olha isso Fala galera, beleza? Pedro Mendes aqui, bom gente, cá estou eu para mais um vídeo E bom gente, no vídeo de hoje, tô trazendo aqui pra vocês uma coisa que eu prometi pra vocês que eu ia trazer, né? Que é testando os pedais do simulador de drift, que foi o vídeo passado que eu fiz Que bombou, já tá com muita visualização e eu percebo muito que vocês gostam de simulador E eu vou começar a trazer mais, igual eu disse, vou personalizar, vou fazer outro volante e etc E bom gente, antes de tudo, eu queria agradecer a vocês, né? Primeiramente a Deus, por ser me dado saúde e a vocês também, porque a gente chegou em mil inscritos Sim gente, ontem a gente chegou em mil inscritos e eu já gravei o especial de mil inscritos E vai sair quarta-feira, esse vídeo tá saindo em segunda e o especial vai sair quarta-feira, beleza? Então já fica aí ligado que quarta-feira, 11h30 da manhã, vai sair o especial de mil inscritos E tá insanamente insano E bom, mano, se você gosta do canal e se inscreve, não se esquece de ativar o sininho Porque se você gostar do canal e se inscrever e não ativar o sininho, você nunca mais vai ver o canal Porque o YouTube não notifica Mas agora sim, mano, vamos para o que interessa, tá? Eu vou mostrar o simulador para vocês, vou falar algumas coisinhas antes da gente ir realmente para o teste Bom gente, o simulador tá aqui, mano Os pedaizinhos deles estão aqui certinho, funcionando, tá? Eu tenho vários projetos para esse simulador, mano Mas como eu disse, vai depender de vocês, de quanto like, de quantas visualizações, quantos comentários Se eu perceber que vocês estão gostando, eu vou começar a trazer mais, tá? Vou fazer um novo volante, vou pintar ele, eu não sei de que cor Vou fazer muitas coisas ainda iradas, mano Bom, como eu disse, eu tenho vários projetos, mas vai depender de vocês, mano E o que eu tenho para dizer, rapaziada? Esse simulador, eu tenho que fazer muita manutenção nele Porque, ó, como eu disse, esse volante sai, né? E ele fica travando aqui, então eu tenho que lubrificar direto Essa liga eu já vou ter que trocar, porque ela já arrebentou duas vezes aqui Esse papel alumínio, ó, vou ter que trocar ainda hoje, antes de testar ele, tá? Daqui a pouco, ó Vou ter que trocar, e eu tô tendo um problema, rapaziada Eu tô tendo um problema muito grave, porque é o seguinte Pra quem não sabe pra que eu uso fio de cobre, mano É porque o celular só funciona desse jeito Quando eu botava linha de costura e puxava Isso aqui não dava contato no celular Então, mano, é pra isso que eu uso fio de cobre Tanto é que tinha um inscrito me perguntando Porque quando eu trisco o fio de cobre no meu dedo Ele meio que passa um sinal aqui Pega no papel alumínio, encosta no celular e dá sinal Eu não entendo essa gambiarra Eu sei que eu criei e funcionou, mano E é o seguinte Quando eu boto o pedal O fio de cobre não pega no meu dedo Tá vendo? Porque tá puxado, o prego fica aqui Eu vou ter que dar um jeito de enrolar no meu dedo Eu não sei o que eu vou fazer Mas alguma coisa tem que ser feita, né, mano? Mas o simulador tá aqui funcionando Até agora as colas não soltaram Tá bem fixo, né, ó Qual que foi esse soltar A gente dá uma reforçada O freio de mão, rapaziada Eu quero trocar Eu quero botar um cano de PVC redondinho mesmo Porque desse jeito aqui tá muito ruim Muito grandão, né Ele tá meio mole também, ó Eu tenho que apertar uns parafusos Tenho que fazer muita coisa ainda com esse simulador, mano Mas é o seguinte, rapaziada Quem sabe um dia quando a gente chegar em mil seguidores no Instagram Eu não posso estar sorteando esse simulador, mano Então é isso, rapaziada Sem mais delongas Vou arrumar aqui esses papel alumínio Vou dar uma lubrificada aqui nele E etc E aí sim vamos para os testes Bom, rapaziada Já tô aqui com papel alumínio e tesoura, tá? Tô fazendo a manutenção aqui, ó Isso aqui que é necessário trocar Essa partezinha daqui da frente, ó Porque com o tempo ela para de dar contato, mano Essa aqui é a parte do freio de mão, ó E aí eu vou trocar todas as outras Quando eu tiver trocado tudo Eu volto com vocês Bom, rapaziada Já troquei aqui o primeiro gatilho, tá? Ó, tá bonitinho aqui Agora é só ir trocar os outros, tá? Esse aqui tá até sem um fio Eu tenho que botar E é isso, mano O processo é isso Eu pego papel alumínio Dobro um pouquinho Bem dobradinho Passo aqui Agora eu vou fazer com os outros Mas, mano, esses gatilhos Bom, mano Como eu tava dizendo Esses gatilhos aqui Não tão funcionando mais, tá? Eu quero trocar eles por garrafa pet Ou por plástico Eu não sei o que eu vou fazer Mas eles são muito mole Eles não dão total aderência no celular, mano Mas é isso Vou terminar aqui e já já volto Bom, gente No último vídeo de simulador, mano Eu falei pra vocês que eu tava com um sério problema Que eu acelerava o pedal aqui, né? O bichinho ia pra frente Só que ele não voltava Ele ficava acelerando Então, o inscrito meu me recomendou Usar garrafa pet Botar, tipo, aqui embaixo, ó Aqui onde ela tá Tá vendo onde ela tá aparecendo aqui, ó? E aí, tipo, o fio não vai ficar topando com plástico aqui, né? E ele vai deslizar melhor e vai voltar, mano Se o comentário tiver aparecendo Tá aparecendo aqui em cima, tá? Do inscrito um salve aí pra você E eu vou testar a sua ideia Eu vou botar uma garrafa pet aqui embaixo Pra ver se os fios vão voltar melhor E também já tô fazendo o outro gatilhozinho aqui dos dois, beleza? Então, é isso Bom, gente Eu colei o plástico aqui embaixo Como vocês podem ver A pontinha dele aqui, né? Só que tem um problema Ele derreteu Olha isso aqui Tá vendo aqui, ó? Ele derreteu aqui nessa parte Onde tá o dedo Entortou todinho Mas eu acho que ficou até bom Porque aonde o fio vai passar Ele ficou essas ondinhas aqui, mano Então, mano Se funcionar Muito obrigada O inscrito que comentou aí, beleza? E é isso Bom, gente Terminei de botar os gatilhos Ah, faltou amarrar aqui Mas depois eu amarro Mas é o seguinte, mano Não tá voltando, ó Ele continua travado E eu percebi E eu percebi que o problema Não é Aqui onde eu colei Mas sim no buraco Nesse buraquinho aqui E também Isso aqui é muito duro Ele vai e não volta direito, mano Tinha que ter uma mola puxando E é isso que eu vou fazer Na atualização do simulador No simulador 2.0 Eu vou amarrar uma liga Daqui pra cá Um palito maior Pra ele puxar, mano É isso que tem que ser feito Mas eu tô aqui com um óleozinho, mano Ó Vou dar uma Lubrificadazinha aqui, mano Ó Dei uma lubrificadazinha aqui Nesse aqui também, ó Tá até pingando aqui no chão, ó Mas é isso Vou aqui também, ó No volante aqui também Mano, agora sim Simulador trocado, né Fiz a revisão aqui no simulador Lubrificado Tudo certinho, mano E agora sim Vamos aos testes, mano Agora eu vou pedir pra minha mãe Gravar ali pra mim Eu jogando, mano E só bora que bora Bom, gente Já tô aqui no simulador Como vocês podem ver, tá? Tá aqui tudo funcionando perfeitamente Tô gravando a tela também Pra vocês verem aí O simulador tá com alguns problemas Os pedais não tão voltando O volante não tá virando muito bem Como vocês podem ver Eu vou ter que trocar esse volante De papelão Não tá mais prestando Mas o objetivo é testar os pedais, mano Esse que é o objetivo de hoje Então vamos lá Esse papel alumínio aqui também É... Eu botei ao contrário Então acaba que não dá muito contato É só eu dar uma ajeitadinha nele aqui Que vai tá pegando Pronto, ó Já pegou Bora lá Mano, olha isso aqui, rapaziada Tenho que começar a usar mais o freio também Vamos tentar seguir aqui um pouco Essa pista aqui Ai, não bate, não bate Até como eu não tô tão ruim assim Eu tô pegando um pouco de cone, né, mano Mas como eu falei pra vocês O volante não tá pegando muito bem, né Mas olha isso aqui Vamos lá Mano, aparentemente Eu não tô tão ruim Ó, vou fazer até uma brincadeirinha aqui Pra gente pegar aqui Essa parte aqui, ó Mano, olha isso aqui, velho Olha isso Dei uma espalhada Girei aqui um pouco Vamos seguir em frente aqui Mano, os pedais ficaram muito bons, rapaziada Vocês não tem ideia do tanto que foi Bom eu fazer esses pedais aqui, mano Bora pegar esse rumo dessa pista do lado de cá Vamos pegar aqui Peguei um pouco dessa parede aqui Eu não tô seguindo pista, tá, rapaziada? Como vocês podem ver Eu tô só testando os pedais Bora ver se o freio tá prestando O freio tá funcionando também Aceleradorzinho aqui Insanamente insano Vamos ver se eu consigo pegar um pouco dessa pista aqui agora Mano, aparentemente Eu não tô tão ruim Quanto eu pensei que eu tava Tava fazer essa curva Mano, acaba que quando os pedais não voltam Ele continua acelerando Continua freando Mas bora aqui Bora tentar pegar um pouco dessa pista aqui, rapaziada Bora tentar pegar um pouco dessa pista aqui Ah, eu tô achando que é a pista C Agora é isso Mano, vou tentar fazer um zerinho aqui agora Mano, é isso Tá top, top Vou mudar aqui a pista, tá, mano? Muita gente comentando É muito bom isso, tá? Muita gente gosta O carro ficou totalmente destruído E agora eu vou com um carro que eu sei que vocês gostam Acompanham aí Que é o Nissan 350Z Tá aqui, bonitão Bora aqui na pratice Vamos pegar uma pista boa Que é essa aqui que eu gosto bastante Como eu falei, é mais pra testar os pedais, tá? E é isso, mano Bora lá E como eu falei, o papel alumínio tá mal posicionado Eu tenho que dar uma pesquisada melhor também sobre isso Deixa eu ajeitar esse papel, esse coisa aqui Pronto, mano Já ajeitei tudo aqui Bora lá Nissan 350Z Monstro Pera aí, pera aí Peguei as manhas aqui, tudo certinho Mano, olha isso aqui, rapaziada Peguei a reta aqui de novo Esse freio de mão também não tá dando aquela certa aderência, mano Olha Ele não tá querendo pegar direito Ele pega mesmo, sabe quando eu ainda dou aquela ida mesmo? Mas bora lá, mano Vou pegar aqui um pouco dessa pista aqui Mano, os pedais estão só o filé Eu ia pegar o muro e acabei pegando tudo Vamos lá de novo O volante não tá viando muito, mas isso é as coisas futuras que eu vou mudar, galera Deixa eu ajeitar bem aqui esse volante Beleza, agora deu uma melhorada Porque a fita não é fixa, então acaba que, né Bora lá, mano Bora tentar não pegar tanto muro aqui Mano, aparentemente tá muito bom Muito dauro Mano, olha isso aqui Esse driftzão insano que eu tô fazendo aqui Agora eu tô acertando o vinho aqui, viu Olha isso, rapaziada Mano, eu achei que tava muito ruim Mas eu não tô assim tão ruim não, ó Olha aqui, filho, tirando ondas Peguei um pouco de grama aqui, é normal, tranquilo Boa Vamos tentar fazer uma coisa que eu gosto de fazer sempre que eu vou nessa pista aqui Eu acho que é pro lado de cá Não, não é pro lado de cá Deixa eu fazer a curva aqui Beleza, mano, bora lá É pro lado dali Bora, mano, se eu acertar isso aqui no volante Eu não acerto nem com a mão Bora ver se eu acerto aqui Ah, eu não vou acertar Eu queria passar ali no meio, mas eu não acerto nem com a mão Mas com o volante Mas, mano, tecnicamente é isso Vou fazer mais uma voltinha aqui pro vídeo ficar legal Eu sei que vocês amam vídeo de simulador Sei que vocês gostam muito O freio de mão é uma das coisas que não tá pegando muito bem Vocês podem ver aí, ó Ele não tá pegando muito bem Porque o papel alumínio eu troquei, mas ficou um pouco de cola ali Eu esqueci de arrumar O volante também eu vou ter que trocar São coisas que eu vou fazer em vídeo, tá? Porque eu percebo que vocês gostam muito de simulador Mas é isso Vamos aqui pegar um pouco de parede É normal, é normal Deixa eu tirar o freio E as coisas não tão voltando também Esse é um dos prejuízos prejudicais aqui Mas é isso, mano Tá muito top Muito legal o simulador Fazer só mais essa voltinha aqui Pelo jeito eu tenho que cortar algumas partes Bora lá Ó, depois que a gente pega aqui essas retas Assim, meu filho É só mandar, só acelerar e virar o volante aqui Deixa eu tentar fazer uns zeritos aqui E é isso, mano O simulador tá aqui Os pedais estão funcionando perfeitamente, tá? O que eu falei pra vocês, rapaziada Eu vou ter realmente que trocar esse volante aqui Esse volante não presta mais Ele é muito mole, tá? Ele não tem força total pra girar Esse celular e esse ferro Porque é muito pesado, tá? Ele não tem força suficiente A gente tá soltando tudo Vou fazer um volante de PVC E vou gravar pra vocês Vou trocar esse aqui também Que tá mola E vou trocar por um cano E são algumas coisas que a gente vai mudando Esse papel não Eu vou trocar por outro pedaço de PVC também E é umas coisas que se vocês deixarem bastante like Comentar Eu sei que vocês gostam do simulador Então eu vou estar trazendo pra vocês Beleza, mano? Então Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada Muito insano aqui Com o simulador de drift Como eu falei de vocês Vou falar de novo Vou ter que trocar isso aqui Quero fazer um vídeo pintando o simulador de prata, mano Vai ficar brilhante Igual esse papel alumínio Se vocês quiserem Vocês já comentam aí Se vocês acharem que fica melhor outra cor Se vocês acharem que outra cor fica melhor Comente aí, beleza? Vou fazer outros pedais Eu gostei desse aqui Vou deixar um tempo Mas com certeza Eu vou mudar de novo, tá? E é isso, rapaziada Muito obrigado Pelos mil inscritos, mano Eu tô muito suado aqui Que eu tava ajeitando o simulador Tive que trocar tudo nele Antes de gravar o volante Tinha quebrado o colê de novo Mas é isso, mano Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Já deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo com seus amigos Rumo a mil e quinhentos, mano Agora é mil e quinhentos E é isso Muito obrigado pelos mil inscritos Tamo junto Comentem ideias de vídeo Pra fazer com o simulador Eu vou fazer um campeonato Com meus amigos, tá? Como agora eu revelei o canal Com meus pais Eu vou poder gravar vídeo Aqui nessa área Com os meus amigos Não vou mais gravar vídeo Num porão do Ray Fran Igual eu fiz o primeiro vídeo Vou fazer o campeonato aqui Vou fazer um vídeo Treinando com eles, tá? Vai ser um vídeo Muito insanamente insano Comente aí Se você quer esses vídeos Então, mano, é isso Tamo junto É nóis, valeu, falou Tchau Tchau Tchau